agora como é que foi essa virada de chave porque teve histórico de Flamengo, de Ponte, foi pra Europa mesmo lá acabou tendo seus contratempos voltando como é que foi encarar o futebol real do Brasil mesmo assim pra ti, que nem você falou a estrutura aí era diferente, mas você chegou a jogar outros campeonatos tudo bem, o Amazonas tem uma estrutura maior mas você chega a encarar com mais naturalidade às vezes com mais vontade, é mais difícil jogar esses jogos no fim das contas? É, foi como eu digo eu falo pra alguns amigos meus hoje o futebol tem duas realidades a realidade daqueles que ganham 200, 300 mil e a realidade daqueles que ganham vamos dizer entre 3 a 8 mil, um exemplo é uma realidade muito muito difícil hoje em dia pra mim foi um foi, vamos dizer um choque de realidade muito grande quando eu saí como eu disse fiz minha base toda no Botafogo e Flamengo depois Europa Ponte Preta sempre passei por clubes muito bons então quando eu acabo me apegando em uma realidade eu eu tomei um choque de começo porém ali eu fui me adequando no que eu tava vivendo no momento e assim e isso serviu muito de aprendizado pra mim porque a vida a vida do futebol a vida do jogador de futebol não só resume só dentro de campo e sim fora também entende e eu infelizmente tive muitas épocas na minha vida onde eu achava ainda mais mais novo a gente novo eu achava que eu achava que a qualquer momento eu poderia resolver dentro de campo eu poderia fazer por conta de qualidades e tal e as vezes fora de campo não me cuidava não tinha não era de fato um atleta profissional qual hoje eu vejo e sei a importância que é o que eu venho seguindo entendeu e hoje agora e decorrer desse tempo pra cá onde eu vim plantando e agora eu tô colhendo novamente pra buscar voltar ao cenário de fato vamos dizer da realidade de outro futebol vamos dizer assim então mas pra mim foi no primeiro momento foi difícil porém me adaptei consegui botar minha cabeça no lugar pedir ajuda a outras pessoas entendeu também que vieram me acompanhar nesse momento enfim como eu disse tudo aqui nessa vida é passageiro né então só não posso desistir a gente só não pode parar é o que eu tô fazendo tô continuando seguindo independente de lugar ou onde tá sei que sempre tem alguém olhando sempre que tem alguém vendo então eu tenho que sempre estar preparado fazendo o meu melhor pra que um dia futuramente possa estar indo pra outros lugares o que eu tô fazendo é o que eu tô fazendo Obrigado.